Chama-se Cornelio Alexandre, jovem com deficiência e estudante finalista do Instituto Superior Politécnico de Gaza. A falta de condições financeiras dificulta que ele finalize o trabalho de defesa. Sou estudante do Instituto Superior Politécnico de Gaza. Então, eu estou lá graças a uma bolsa que eu tive através da ex-governadora da província de Gaza, Estela Novo Zeca Pinto. Então, eu achando-me capacitado, eu aproximei a ela para poder pedir a bolsa de estudo. Assim, ela concedeu a minha bolsa. Então, eu comecei a estudar lá em 2017. Mas como que é? A minha bolsa era incompleta neste caso. Era só exceção de propinas, para perceber. Então, isso fez com que eu começasse a estudar mais com desafio. Tinha que pagar as fichas, essas coisas, mas graças aos colegas e outros docentes. Quando eu tivesse sempre algo para poder imprimir, eu falava com os colegas, com os docentes, aí conseguia. Mas as propinas não estavam na minha conta, porque a bolsa era incompleta. Então, eu estava exente das propinas, mas o resto era só um desafio. Pronto. Então, tentei fazer tudo. Agora estou no último ano, no quarto ano neste caso, eu faço a licenciatura em administração pública. Então, é o momento de eu escrever agora. Então, me sinto incapacitado. Porque, na verdade, para começar a escrever a monografia, é preciso que se tenha um pouco de material. Mas o mais principal que eu preciso, na verdade, é o computador. É o computador. Porque é difícil começar a escrever só o computador. Também não pode se emprestar sempre o computador para poder fazer a monografia. Em recursos, Cornélio apela a pessoas de boa vontade que o ajudem a realizar um sonho, concluir o ensino superior. Minha preocupação agora é encontrar alguém que me ajudasse em um computador, para eu poder começar com a monografia. Os outros já começaram. Até os outros já começaram a mostrar os tutores, sei lá, outras coisas que eu estou até percebendo. Então, eu já tenho um tutor meu, eu já tenho um tema, mas falta só arrancar com o próprio projeto neste caso. Se houvesse alguém que queira te ajudar, como que poderá te contactar? Através do telefone, tenho um 84-22-68-74-0. Tenho outro aqui do meu primo, que é 84-75-20-45-5. E-mail é Cornélio, Alexandre, Xana, 017. Pode-se também se contactar, devido a ter que ver surdo, eles podem também por si me localizar, por sua vez. Passam 20 anos depois que Cornélio adquiriu a deficiência. Ele lembra com tristeza como tudo aconteceu. Eu sou uma pessoa que não é sinormal, sou uma pessoa que sei fazer tudo o que outras pessoas fazem, sei que é jogar bola, sei que é... sei fazer tudo, na verdade. Então, isso aconteceu em 2000. Eu fiquei doente em 2000, fiquei doente. Sim, fiquei doente. Fiquei doente e o meu corpo enchia, coisa que não consegui explicar, não estava para saber o que tinha acontecido na verdade. Eu sei que depois disso aí, suspeitou-se que fosse diabetes, essas coisas todas. Porque eu enchei o corpo, às vezes os pés, eu não conseguia fazer nada. Então, fiquei debaixo no hospital, central de uma ponta, uma coisa de três vezes. A minha mãe ainda estava em vida, com a minha mãe. Então, lá fiquei três meses e eram três meses. Imagina, três meses todos. Cada dia era injeção, 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 injeção. E por saber que picando já podia doer, já tinha uma coisa que já tinha se colocado aqui, para poder, sempre que amanhecesse, de manhã, à tarde, de noite, às horas, às horas. Mas depois, suspeitou-se que foi através das rejeições que prenderam os músculos, para não poder mais esticar os pés. Então, é isso que suspeitou-se. Então, na verdade, eu não sei até agora qual era o tipo de doença que eu tinha. Mas é que fiquei muito doente, na verdade. Depois de três meses internados no hospital central de Maputo, Cornélio devia continuar a fisioterapia na sua casa. Mas tal não aconteceu. A fisioterapia não fazia. E aí, de vez em quando, porque também não tínhamos condições de pagar taxa, na altura, era muito complicado pegar a chave para o hospital central sempre. Às vezes já nem íamos lá, por causa de condições. Então, ficávamos aqui em casa, tentávamos fazer aqui em casa. Mas aquela dor, às vezes eu também era muito, sei lá, era rebelde. Nem negava fazer esses exercícios. Então, isso, eu quando sempre dormia, dormia com pés. Depois de cinco litros, sim. Então, isso aí, sempre que eu quisesse esticar, sentia dor. Então, eu assumo que se calhar foi eu que fui deslixado, não mesmo. Por causa da dor, sempre que ele me fez, então eu negava. Então, já os pés ficaram mesmo, já não se esticaram bem assim. Então, quando eu já fico, mesmo já posso produzir para ali. Cornelio lembra como a sua família recebeu esta triste notícia. Foi uma grande tristeza, porque, na verdade, não sei de uma família onde nós temos, nós percebemos que nós temos uma pessoa num estado normal. Não porque ser produtor de deficiência é algo estranho, é normal. Mas, sempre dentro de uma família que sabe que nós somos uma pessoa normal, do dia para a noite já virou uma pessoa portador de deficiência, assim que é. Foi uma tristeza. Mas, depois, acho que é habituado também. Eu, para mim mesmo, não acreditei. Mas, com o tempo, depois acreditei e assumi aquilo que eu sou. E, graças a Deus, eu tenho tido sorte. Imagino que, em todas as classes que eu fiz, sempre andei de noite. Mas, em nenhum dia, nunca faltei à escola. Mas, não porque eu ia sozinho. Por causa das pessoas, amigos, eu nunca sofri nenhuma discriminação. Desde que eu fiquei assim, não sei se é por causa daquilo que eu sou. Eu sou muito extrovertido, converso muito com as pessoas, não sei. Mas, eu só sei que nunca sofri nenhuma discriminação. Mesmo lá onde estou a estudar, no lar, eu tenho muitos amigos. Imagino que estou a viver no terceiro piso, no segundo piso. Mas, sempre, vou com amigos lá, com colegas desses, e não estou a faltar nenhum dia a fazer na escola.